Na unidade anterior, nós tratamos do período de meados dos anos 40, com ênfase, depois maior no pós-guerra, até o grande colapso dos anos 80. Então, nos anos 80, a economia do Brasil, boa parte da América Latina, foi para o chão. O crescimento acabou e apareceu uma inflação gigantesca. Mudou de país para país, mas em vários deles, inflação descontrolada, chegando a mais de 1.000% ao ano. Essa é a realidade do Brasil nos anos 80. Para estudar essa realidade, nós vamos agora fazer uma separação por tema. Nessa unidade, nós vamos discutir os assuntos relativos à inflação. Na próxima unidade, nós vamos discutir os assuntos relativos a crescimento. Então, essa é a unidade da inflação. Apenas para motivar, apenas para dar uma motivada, vocês repararam que a inflação está subindo nos últimos meses ou até anos, porque já está com mais de ano que esse fenômeno vem sendo observado. Eu sinceramente espero que isso não queira dizer que nós vamos ter que voltar a falar com mais apreensão de inflação no Brasil, porque a inflação é um flagelo em qualquer economia, destrói as rendas de muita gente, principalmente trabalhadores, pensionistas e quem tem renda fixa, leva a atenção da sociedade porque começa até a disputa por reajustes e bagunça todo o sistema de preços relativos, o que compromete é o investimento. Então, a inflação é particularmente cruel para os mais pobres, que geralmente têm menos poder de barganha para proteger os salários e têm mais dificuldade de ter acesso a ativos que protejam o patrimônio. Então, de fato, é um grande flagelo. Espero, sinceramente, que seja só um susto, teve pandemia, teve a necessidade de uma opção de ajustes do que que seja um problema. Mas, de todo modo, se for um problema, se preparem, porque quando aparece inflação, ela chama a atenção de todos os outros assuntos. É muito difícil discutir outro assunto quando tem uma inflação descontrolada, tamanho o impacto da inflação na vida das pessoas. Bom, essa é a unidade, então, que nós vamos tratar de inflação, mas, claro, não do que está acontecendo agora, mas do que aconteceu lá nos anos 80 e 90. A unidade começa, que é basicamente esse primeiro vídeo da unidade, falando sobre inflação, o que é inflação, de onde ela vem, quais são as principais abordagens para explicar a origem da inflação. Depois eu vou falar dos planos, os famosos choques heterodoxos, todos eles que trataram de congelar preços. Eles tentavam combater a inflação congelando o preço. Entre a inflação e esses planos heterodoxos, eu vou discutir um artigo do Edmar Baixa, que eu acho muito interessante, resumindo as teorias de inflação que levaram à construção desses planos. Nós vamos ver que o que é feito no plano conversa muito com as teorias. O artigo do Edmar Baixa está no próximo vídeo, e aí depois eu vou vendo o tamanho dos vídeos e cortando. Eu confesso que, apesar de já ser a segunda vez que eu gravo esse curso, ainda tem algumas inseguranças. Então, talvez seja o artigo do Edmar Baixa num vídeo e os planos no outro, ou eu posso acabar partindo. Vamos ver. Eu quero evitar vídeos de mais de uma hora, porque isso fica muito pesado depois, principalmente para vocês que querem ver os vídeos. E às vezes cansativo. Eu sei que uma aula normal são duas horas, mas vai que a gente tem essa possibilidade de quebrar, vamos quebrar, porque às vezes nem eu me aguento falando tanto tempo. Então, mas esse aqui é só essa parte de conceituação, depois nós vamos para o artigo do Baixa, depois nós vamos falar dos planos. Depois nós vamos voltar para outro artigo, é um artigo agora do Thomas Sargent, que fala de como acabaram quatro grandes inflações. Então, o assunto agora é outra abordagem para a inflação. Thomas Sargent é um economista prêmio Nobel, um economista muito importante. Então, os grandes economistas que reconstruíram a macroeconomia no quarto final do século XX. Ele, Lucas, Eduardo Prescott, Fink-Kidland, todos com o prêmio Nobel e todos com o trabalho fundamental nessa renovação da macroeconomia. E ele vai estudar as experiências lá da Europa Oriental, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, para tentar entender a natureza do processo inflacionário. Aí a gente fala do plano real, que o plano real foi o que finalmente conseguiu controlar a inflação e nós vamos ver que ele se inspira, ou pelo menos busca um pouco da sua fundamentação nessa abordagem do Thomas Sargent. E aí, finalmente, nós vamos falar da balançada do plano real, o que acaba com a primeira fase do plano real, que são os grandes ataques especulativos e a crise cambial do final da década de 90, chamada crise dos emergentes. Então, ali teve que ser repensado todo o modelo de controle da polícia macroeconômica e, particularmente, da inflação, foi quando entrou em cena o tripé macroeconômico, que nós vamos só passar aqui, vamos passar, nós vamos falar dele mesmo mais para frente, já na parte de reformas e contrarreformas. Então, essa é a... Não é nem nessa, eu acho que é na parte do... Quando eu discuto o que aconteceu mais recente. Então, esses são os componentes dessa nossa unidade. Vamos começar, então, nesse vídeo, falando de inflação. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a inflação no Brasil, de 1945 a 2020, conforme medida pelo IGP. Não é porque o IPCA só começa nos anos 80. Esse período aqui, esse aqui, é o período do descontrole inflacionário, da grande inflação, ou se quiser chamar até de hiperinflação, que chame. O IPCA, onde o IGP vai acima de 2 mil, esse aqui é 2 mil. 2 mil por cento. Então, olhando o IGP, o IGP tende a ser... Muitas vezes ele... Não é que tende, mas muitas vezes é comum que ele fique acima do IPCA. Mas esse aqui, então, é a grande inflação, período de inflação brasileira. O que você tem a partir daqui, nesse gráfico não dá para ver direito, mas é uma inflação bem menor, inclusive, da que tinha anteriormente. Mas não dá para ver direito. Por quê? Porque distorceu o gráfico. Porque quando você bota coisas aqui na faixa de 2 ou 3 e mais de 2 mil, é claro, quase 3 mil, é claro que dá distorção. Você não consegue enxergar. Se eu boto num gráfico um 3, um 50 e um 5 mil, fica quase impossível de visualmente diferenciar o 3 dos 50, porque o 5 mil domina o gráfico. Uma maneira de resolver esse problema é aplicar logaritmo. O velho logaritmo lá, que vocês viram no colégio, e alguns nunca mais querem ver o desgraçado, outros gostam, porque na realidade ele é uma baila de uma mão na roda, ele permite a gente olhar melhor esse tipo de gráfico que tem essa distorção tão grande. Então, desse primeiro visual, dessa primeira olhada, vamos marcar isso. Há um período de descontrole completo. Há um período de descontrole completo, e é desse período que nós queremos falar. Ele pega a década, parte da década de 80 e o começo da década de 90, até que em 94 vem a estabilização. Se eu passar o log, dá para ver melhor. Então, com o log fica mais suave, né? E aí você consegue ver esse processo, o aumento da inflação, o crescimento da inflação, a disparada a partir aqui já nos anos 80, a queda, e dá para ver também que esse aqui fica rodando em torno de 3, esse aqui fica abaixo de 3 quase o tempo todo. Então, dá para ver que realmente o plano real, a estabilização ocorrida após o plano real, ela cria uma nova era de inflação no Brasil, de inflação de fato bem mais baixa. Tudo isso medido pelo IGPDI, que eu insisto, é o que tem esse período longo. Ele não é o índice de inflação oficial do Brasil, o índice de inflação oficial do Brasil é o IPCA. Vale registrar, o IGPDI, o GAI é de geral, é o índice geral de preço, ele é uma composição de preços ao consumidor, preço medido pelo IPC, da Fundação Getúlio Vargas, o IGPDI é da Fundação Getúlio Vargas. Então, o IGP é o índice geral, medido pelo índice de preço ao consumidor, o índice de preços no atacado e o índice de preço da construção civil. Então, você faz uma composição, 60% desse peso é do IPCA. Então, o IGP, ele pega muito preço no atacado. O DI é a disponibilidade interna, são bens de disponibilidade interna. Mas o que importa mesmo é o atacado. Muitas vezes você tem uma subida de preço no atacado que não necessariamente chega tal e qual há quem diga que nem chega. Mas aí é outra discussão. Mas não chega tal e qual no consumidor. Então, o IPCA é um índice de preço ao consumidor, é amplo, ele é calculado pelo IBGE e ele foca só nos preços aos consumidores, que é o que mais nos interessa para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque é aquele índice de preço que mexe com a gente, é o supermercado, não o produto no atacado. A gente compra no varejo lá, nós vivemos ali. Então, é o índice mais relevante, é o que o Banco Central usa, é razoável. O que usa é feito pelo IBGE, que é o nosso Instituto de Estatística Oficial. Mas ele tem esse problema, ele começa nos anos 80. Então, para contar a história para trás, ele não é tão para trás assim. Se for um para trás recente, eu estou considerando anos 80 recente. Para mim, para vocês, talvez seja muito para trás, que é um problema de geração. Mas, de todo modo, é por isso que eu uso o IGP para exemplificar o que foi a aceleração da inflação e depois o que foi a estabilidade. Bom, então, como o gráfico fala, a inflação do Brasil nunca foi baixa. Nós vimos as inflações durante o período. Mas, durante a década de 80, chegou a níveis absurdos, quer dizer, visual. Bate o olho e vê. Alguma coisa muito errada aconteceu aqui na década de 80. Nesse período, o controle da inflação passou a ser o principal objetivo da política econômica. Então, a política econômica passou a... Assim, você tinha uma fixação com a inflação. Por causa disso, a inflação, ela mexe muito com as pessoas. Então, quando disparou de vez, até então, ficava segurando. Ah, não, não é um problema, vamos controlar e tal. Mas, quando ela dispara de vez, isso passa a ser a discussão. Eu, quando estudei economia, estudei economia nessa época. Eu entrei na universidade no final dos anos 80. Bom, inflação, ela só se falava de inflação. Acho que mais da metade das dissertações, bem mais, era sobre inflação. Era o tema. Tinha livros, tinha tudo. Então, ela realmente tem esse poder, porque ela mexe muito. Você vê que agora, com a inflação... O IGP, o índice geral de preços, ele deu uma alta bem grande. Ele passou de 30% em 12 meses, o que é pancada. Não é esse nível absurdo, mas é pancada. Mas o IPCA, ele agora também está com valor ruim, 8,8 em alguma coisa em 12 meses, que é alto, é um valor alto. É um valor alto e já está incomodando as pessoas. Você vai no supermercado, não consegue fechar o carrinho e tal. Você imagina aquela loucura lá. Como é que fica? Como é que você fica com o salário preso um ano com uma inflação de 2.000% ou de 2.000 e tantos por cento? É impensável. Então, ela realmente cria um caos na sociedade, esse período hiperinflacionário, de inflação descontrolável. Para controlar a inflação, foi implementada uma série de planos. Então, os governos vinham com seus planos econômicos. Esses planos tentavam controlar a inflação por meio de controle de preço. Isso é uma ideia meio assim. Se os preços estão aumentando, o governo vai lá e controla. No limite, ele proíbe aumento de preço. E não pelo controle da política monetária e fiscal, que remete à nossa primeira unidade, que eu falava, olha, você vai controlando aqui, fazendo uma sintonia. Às vezes, até tinha um controle de política monetária e fiscal, mas o foco maior, ou pelo menos uma intenção desse controle, mas o foco maior era o preço. Porque tinha uma concepção que achava que se você conseguisse frear os preços, a inflação morria. E isso nós vamos discutir na próxima unidade. De onde veio essa concepção e como se pensava essa concepção. Mas era uma concepção muito forte da época, de que a inflação era como se fosse um carro em alto movimento. Se você conseguisse parar, ele voltaria devagarinho ou ficaria parado. Como se fosse uma ideia de inércia. Ele está ali num movimento fortemente inercial. Você para. Quando você volta, a coisa volta diferente. Você quebra a inércia. Então, você vai nos anos 80, tem muito plano. Começa com Sarney, o plano cruzado, 80 e 86. E aí, quase que todo ano tem um plano. O outro que todo mundo lembra do Collor. Então, tem essa série de planos. O governo, o presidente mudava de ministro, o ministro novo chegava. Cada ministro era um plano. Cada ministro era um plano. Às vezes, mais de um plano por ministro. Até que, em 94, o plano real, que não faz congelamento. Isso é importante. O plano real não usa congelamento de preço. E eles deixam bem claro que não querem usar congelamento de preço. Ele finalmente consegue sucesso em controlar a inflação. E aí, é o que eu digo. Nós vamos discutir o texto do Sargent para depois falar do plano real. Para tentar entender como é que se dá esse controle. Mas, antes de falar de tudo isso, antes de contar essas histórias, vamos perguntar o que é a inflação. Afinal de contas, o que é a inflação? E aí, você vai, na maioria dos livros de macroeconomia, você vai ver que a inflação é definida como um aumento generalizado e persistente. Aqui, eu não botei persistente, mas devia ter posto nos preços de uma determinada economia. Então, é esse processo de aumento de preço generalizado. Não é que aumentou o preço da carne. Isso não quer dizer inflação. É choque. Acontece. Você tem uma praga que mata rebanho, o preço da classe da carne vai subir. Você tem uma praga que mata a tua plantação de milho, o preço do milho vai subir. Isso vai afetar as ações, que vai afetar a carne. Então, esses são aumentos pontuais de preço e faz parte do ciclo econômico, da realidade setorial, dos choques e tal. A inflação, ela começa a aparecer quando virar um problema, digamos assim, porque a inflação medida, ela aparece o tempo todo. Aumentou algum preço, ela tem a ponderação. Se o preço estiver na sexta, pega. Mas ela começa a vir com um problema quando ela começa a se generalizar. E você começa a ter um aumento generalizado e persistente. Aumentou e parou. Ah, vai lá. Mas eu estou falando uma coisa persistente numa determinada economia. Essa é uma definição de inflação. Existem outras. Tem uma muito famosa, muito próxima do pessoal, os ditos economistas austríacos, que eles olham mais para a questão monetária. A inflação aí seria uma expansão da moeda. Então, você inflaciona a moeda. Mas vamos ficar com essa de preço, que é a padrão, e que conversa. Depois nós vamos juntar as peças e mostrar como elas podem andar juntas. Então, vamos ficar com a padrão. De onde vem a inflação? E aí eu vou botar perguntas para vocês. Eu até tenho a minha leitura, mas vamos começar. Alguns dizem que é da política monetária. Será? Então, é uma ideia de que a inflação vem quando o governo emite muita moeda. Ele começa a emitir moeda, 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 moeda. E aí a moeda vai perdendo valor. E a moeda perder o valor significa que o preço medido em moeda aumenta. Então, o preço medido talvez em outra coisa, em ouro, nem esteja aumentando. Mas como a gente mede os preços em moeda, esses preços vão aumentando, aumentando, aumentando. Então, você pode pensar o seguinte, eu tenho uma camisa, essa camisa vale duas camisetas. E essa relação pode até se manter, mas quantos reais vale? Aí pode ir aumentando em reais ou na moeda do caso. Na época da inflação, a gente falava ali, cruzeiro, cruzeiro novo, teve um monte de moeda. Mas ia aumentando o valor na moeda porque a moeda se desvalorizou, porque o governo enfiou tanta moeda, tanta moeda, que ela perdeu o valor. Da política fiscal, como é que é essa ideia da política fiscal? Nós vamos retomar essa discussão no artigo do Sargent, mas vamos pensar o seguinte. Ora, o Banco Central não emitiu moeda. O Banco Central está lá controlando a moeda, fazendo o trabalho dele. Mas aí o governo sai gastando, 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 gastando. As pessoas começam a ter a seguinte desconfiança. Ora, esse Banco Central vai ter que emitir moeda, ele vai ter que dar um jeito de bancar esse governo, senão o governo quebra. A dívida do governo está ficando muito alta, ele vai ter que financiar o governo com emissão de moeda. E aí começa a surgir, então isso vai gerar inflação e aí começa a criar o processo inflacionário, começa a aparecer, não diretamente só pela política fiscal, mas nesse caminho indireto, que é olhando a dívida pública saindo de controle, que levaria a esse tipo de ação do Banco Central. Então, é outro caminho, é outra abordagem. Conflitos distributivos, essa é uma ideia, muitos economistas em uma abordagem mais marxista olham para essa ideia, que é o seguinte, você tem uma disputa, se você está em uma abordagem mais marxista, provavelmente você vai querer pensar entre patrões e empregados, e aí você tem, os empregados conseguem um aumento de salário, talvez por meio de uma greve ou de um enfrentamento, só que aí os patrões vão lá aumentar o preço para recuperar lucro, e aí os empregados voltam para a greve, voltam para a pressão, para a negociação e aumentam os salários, você vem com uma corrida e isso pode acabar causando inflação nessa visão que está olhando para conflito. O conflito necessariamente não precisa ser capital e trabalho, eu falei capital e trabalho que talvez seja o mais famoso, mas você pode pensar em conflitos setoriais, ou seja, eu vendo um produto, eu vejo que outros produtos estão ficando mais caros, eu aumento o meu preço, eu aumento o meu preço, o cara do lado vê que o meu produto está mais caro, ele aumenta o dele e começa uma corrida de preços, que também é uma espécie de conflito distributivo, agora não entre capital e trabalho, mas entre setores da economia. Ela pode vir dela mesma, essa ideia inercial de que a própria inflação se alimenta, então também tem esse tipo de abordagem, como eu disse, tem várias abordagens para a inflação, não necessariamente excludentes, elas em algum momento se excluem, em algum momento se complementam, mas tem várias abordagens. E finalmente tem uma questão que quando se fala de inflação é impossível não considerar, ainda mais em termos modernos, que é expectativa. Cada vez mais fica clara a relação entre inflação e expectativa da inflação. É como se a inflação dependesse desses fatores que podem movimentá-la, mas também tivesse uma dependência forte do que as pessoas acham que vai ser a inflação. E aí a coisa fica muito difícil de explicar, porque é muito difícil explicar como se forma expectativa, você tem a abordagem do Friedman, de que as pessoas formam expectativa olhando para trás, olhando para o passado e projetando o passado, chama expectativa adaptativa. Você tem a abordagem lá, Lucas e Sargent, o pessoal das expectativas racionais, de que as pessoas formam expectativa entendendo a situação da economia, então se vê um governo que está gastando muito, vai acabar gerando inflação. Então é uma coisa mais racional, por isso chamamos expectativas racionais. Mas você tem, agora está crescendo muito a economia comportamental com elementos de psicologia comportamental que entram na economia. E aí você tem de ver, não necessariamente psicologia comportamental, mas com elementos de comportamento mesmo, não necessariamente racionais esses comportamentos. Então você começa a trazer isso para a economia e você começa a tirar. Então é muito difícil entender o porquê. Quer dizer, por que você acha que a inflação vai ser alta, Roberto? Ah, porque meus amigos acham, eu também acho. Mas por que eles acham? Eu sei lá. Se meus amigos acham que vai ser alta, não é nesse sentido que aparece o comportamental. Se meus amigos acham que vai ser alta, eu também acho, porque meus amigos devem saber. Então não é que eu faça uma análise racional, eu simplesmente pego. Então porque, sei lá, eu abri o jornal, eu envio. Então tudo isso, isso é um elemento, isso é uma área forte de pesquisa em macroeconomia. Em macroeconomia, essa questão aí que chama comportamental, macroeconomia comportamental, economia comportamental, porque vem também em várias outras áreas da economia desafiando o paradigma tradicional de racionalidade, embora também dê para compatibilizar muita coisa. Bom, talvez a mais antiga teoria, ela vem de antes mesmo de existir economia, quem fala que associa a David Hume, é a que chama teoria quantitativa da moeda, que é muito associada ao Milton Friedman, um economista americano, prêmio Nobel, que estudou esses assuntos, mas também famoso por ser um grande ativista liberal. Liberal não necessariamente no sentido americano, talvez liberal no sentido brasileiro, mas defensor do livre mercado e das liberdades individuais. Então o Friedman tem essa marca, se vocês deram um Google aí no Friedman, vocês vão ver. Tem muita coisa sobre ele, tem vídeo, já não está mais aqui, já faleceu, mas é um cara que deixou muita, marcou muito aí a passagem dele. Mas não é que ele criou, como eu disse, vem lá de trás, mas é muito associada ao Friedman essa ideia da teoria quantitativa da moeda. Ela parte da seguinte perspectiva, a moeda vezes a velocidade, é igual ao nível de preço vezes o produto. A velocidade aqui, você pode falar de transações, velocidade de preço, eu só não vou entrar nesse detalhe, mas eu quero que você pense o seguinte argumento. Fecha o mundo e supõe que nossa sala de aula é o mundo, nossa sala de aula é uma sociedade fechada. Vamos supor que na nossa sala de aula tem, sei lá, 50 reais, é o que tem moeda, se somar aí a moeda de todo mundo tem 50 reais. Bom, a ideia aqui é o seguinte, se na nossa sala, nesse mundo que nós criamos, foi possível negociar 5 mil reais, 5 mil reais, se você pegar tudo que nós negociamos, deu 5 mil reais, então é porque essa nota de 50 reais teve que circular 100 vezes, passou de mão em mão 100 vezes. Isso seria a ideia de velocidade de transação. Aí você adapta para, em vez de transações, produto, PIB, como está aqui, vira velocidade de preço, mas essa é a ideia que isso é verdade. Isso aqui não é uma teoria, isso aqui é uma tautologia, isso aqui é verdade por definição. Eu estou dizendo que velocidade é nível de preço para esse produto definido, dividido pela quantidade de moeda. A teoria aparece quando se supõe que essa velocidade é fixa, ou, nas versões mais modernas de Friedman, é estável. Estável. Então, se essa velocidade é fixa, constante, como eu estou colocando, mas se é uma versão mais disto, você pode pensar que é estável, a variação na moeda, porque em termos aproximados, se isso aqui é verdade, vale que a variação na moeda mais a variação da velocidade é igual à variação do nível de preços mais a variação do produto. Se você quiser enxergar isso, é bom aí, quem vem da área que tem cálculo, passa no logaritmo e deriva em relação ao tempo. Você vai ver que moeda ponto sobre moeda é igual a mais velocidade ponto sobre velocidade, é igual a nível de preço ponto sobre nível de preço, mais produto ponto. Ponto é derivado em relação ao tempo, né? Sobre preço, que são as taxas. Ah, mas se você não fizesse, você só pensa o seguinte, você está A vezes B igual a C vezes D, eles têm que subir, andar mais ou menos junto a composição da taxa, né? Você pode fazer na mão, mas aí vai precisar de umas aproximações, é mais trabalhoso, sem usar logaritmo. De todo modo, se a variação da velocidade é zero, porque ela é muito estável, muito constante, vale que a variação da moeda é igual à variação do nível de preços mais a variação do produto. Opa! A variação do nível de preços é a inflação. É a inflação. Então, a inflação é a variação da moeda menos a variação do produto. Então, dado uma variação do produto, se você está variando a moeda, se você está crescendo moeda, isso gera inflação. Então, quanto maior for essa diferença, é maior o produto. Se você supõe, como é costume, por exemplo, em vários economistas, mas na macroeconomia clássica supõe, que essa variação do produto não depende da variação da moeda, então, você tem essa relação bem forte. Aumentou aqui, dado esse valor, aumenta a inflação. E aí vem a relação entre moeda e inflação. Então, vem a ideia. Eu acho que a primeira ideia, quando se pensa em inflação, talvez seja essa. Você aumenta a quantidade de moeda e isso gera isso que vai causar a inflação. Bom, outra abordagem é a teoria fiscal. É aquela ideia do Banco Central que se recusa a aumentar a oferta de moeda, talvez com medo de inflação, e o governo segue aumentando o gasto sem aumento correspondente à arrecadação. Isso levará a uma elevação da dívida pública, porque o governo não está conseguindo arrecadar o suficiente para acompanhar o aumento de gasto. Isso é um pouco a história do Brasil pós-real. Pós-real, assim, você tem uma elevação de carga tributária com uma elevação de gasto, mas a elevação da carga tributária não é maior que a de gasto. Então, o que o governo consegue arrecadar mais não é tanto quanto o que ele consegue, quanto o que ele está gastando a mais. Ele vem na frente. E aí o resultado é a dívida crescendo, é a dívida crescendo, e a dívida crescendo, porque o Banco Central está segurando o lado da moeda. O Banco Central não está financiando o governo. Então, você não vai gerando inflação, mas a dívida vai crescendo, crescendo. Em 2017, quando teve uma disparada da inflação em 2015, e aí mudou o governo, aquela crise política gigantesca, o Temer chega e veio a discussão. E foi levantado muito essa questão, que o problema já não era mais a política monetária, que o problema era que tinha crescido tanto a dívida, ainda mais que disparou depois de 2014, porque a economia entrou em crise, então a arrecadação parou, mas o gasto continuou. E foi para o espaço a dívida. Porque a arrecadação parou. Um vinha subindo mais, mas vinha os dois. Quando parou, um a dívida disparou. E aí muita gente falou que não adianta o Banco Central levar juros, porque o problema é fiscal. Um economista muito importante, um dos criadores do Plano Real, o André Lara Rezende, defendeu essa tese, é outro economista também muito influente, mais jovem, de outra geração, a Mônica de Boulos também defendeu muito essa tese. Então, é que o problema estava do lado fiscal, e não necessariamente na política monetária. Bom, à medida que a dívida pública fica muito alta, as pessoas começam a temer que o Banco Central seja obrigado a financiar o governo para evitar um calote, um calote puro e simples, devo, não nego, pago quando puder na dívida. A teoria fiscal dos preços considera que o nível de preço será tal que a dívida do governo seja sustentável. Então, o nível de preço vai se ajustando para equilibrar a dívida. Você vê agora que a inflação deu uma subida, melhorou um pouco a situação fiscal do governo. Por quê? Porque a inflação tem esse poder. Não necessariamente é um financiamento inflacionário, se bem que foi liberado pelo Congresso também, o Banco Central financiar o Tesouro por causa da pandemia. Mas, por exemplo, você pega o salário do servidor público, o meu salário, eu tenho a inflação, vamos supor, o mercado está prevendo 6,3% esse ano. Então, você tem a inflação de 6,3%. Ora, isso é equivalente a reduzir meu salário real em 6,3%. Mas vamos pensar, talvez seja confuso, vamos pensar mais simples. O governo arrecada em cima dos preços. Os preços estão subindo, a arrecadação do governo está subindo, seguindo mais ou menos esse aumento dos preços. O salário que ele paga, não. A folha cai. A folha cai. Em termos reais, ajustado pela inflação, você vê uma queda da folha que é um pouco o que está acontecendo. Mas isso é a inflação que faz isso. Então, a inflação acaba ajudando esse ajuste fiscal e o mercado começa a dizer que vai ter inflação. Qual o problema de usar a inflação para ajustar? É que depois ela pode perder o controle. Porque a inflação é um pouco aprendiz de feiticeiro, você bota as vassourinhas para varrer, é ótimo, até que em um momento ela descontrola e você perde o controle de tudo. Então, é uma estratégia muito perigosa, a maioria dos governos prefere não usar. Porque as pessoas que estão perdendo começam a pressionar, começa a vir toda a alimentação da inflação. Conflicto distributivo. Bom, o Banco Central, calma, esse primeiro aqui foi erro da edição. Peço desculpas, é do anterior, porque eu vou copiando e colando a estrutura, eu uso o LaTeX para fazer e aí foi erro. Então, esqueçam esse primeiro, por favor. É o passado. Tive um susto quando vi aqui o Banco Central recusando e tal. Esse é o outro. Ah, então vamos aqui para o segundo. Salários indexados podem levar a aumento de preços, que por sua vez leva a aumento da inflação. E, portanto, há um maior aumento de salários gerando uma espiral inflacionária. Aqui eu estou pegando o que aconteceu muito no Brasil. Você tinha, o salário era indexado à inflação passada e os reajustes eram cada vez mais curtos. Então, leva aumento de preço porque o empresário quer recuperar a margem de lucro dele, só que aí esse aumento de preço vai aumentar o salário. Se não está indexado, isso vai ser uma coisa mais de conflito. O sindicato vai provocar, talvez faça greve, né? Imagina, você tem uma inflação de 30%, a perda de salário é muito grande, aí o meu sindicato vai dizer vamos fazer uma greve, vamos pressionar. Aqui é governo, isso se dá de um jeito um pouco diferente, mas no setor privado a greve vai lá, a empresa tem prejuízo e corta o ponto. O governo, a lógica é um pouco diferente, mas a tensão tem entre o assalariado. E como eu disse antes, pode ser também entre setores. Você percebe que um setor está reajustando mais rápido, caminhoneiro. Você é caminhoneiro, tem um choque, aumenta o preço do combustível, seu frete você quer que aumente também, mas aí o cara da feira está vendo o frete subindo, ele quer subir o dele também, mas aí eu que compro na feira, eu vejo o preço subir, eu quero que suba o meu salário e comece então essa confusão. Aqui tem uma ideia de que a inflação alimenta a inflação, o que coloca a ideia de inércia inflacionária, né? Então, porque você vê que a própria inflação, existe inflação, aí junto com a indexação, então, e o Brasil tinha uma indexação gigantesca, era tudo indexado. Indexar significa reajustar periodicamente de acordo com a inflação passada. Então, você tem um índice oficial de inflação onde tudo é reajustado. Hoje em dia, poucos contratos são indexados, poucos, ainda existem alguns, mas é pouca coisa, mas antigamente era tudo. E aí, se a inflação sobe, isso é jogado para frente e gerava essa espiral inflacionária gigantesca. Se você volta para os anos 80, o pensamento dominante entre os economistas brasileiros, talvez eu esteja sendo cruel aqui com aquela geração, mas pelo menos assim, o que transpareceu na elaboração dos planos de estabilização era que essa força inicial era muito forte, era força motriz, a nossa inflação estava andando por conta de inércia. Então, aí você pode pensar essa coisa distributiva. tudo muito indexado, salário reajustado de seis em seis meses, às vezes até menos tempo, esse reajusta e joga. Então, você tinha que cortar essa inércia. O reajuste do salário joga nos preços, e aí vem todo aquele efeito que eu acabei de descrever. Então, você tinha que cortar essa inércia, você tinha que puxar o freio de mão. E aí, você começa a aparecer um monte de plano, o primeiro, talvez mais famoso, o plano cruzado, que vai na marra. Você congela os preços, você proíbe o aumento de preços com a expectativa de parar o processo inflacionário. Esses planos, a começar pelo plano cruzado, e todos os outros que vieram em sequência, foram vários, que aqui congelaram. Eu não vou entrar, vocês vão ver no vídeo dos planos, no detalhe do detalhe. Eu vou fazer uma descrição rápida. O que eu quero que vocês entendam é a lógica econômica, a lógica econômica que leva a essa estratégia de enfrentamento da inflação. o que os caras tinham na cabeça quando fizeram isso. Certo? É essa a preocupação minha aqui. E aí, depois eu vou comentar os planos só para casar um pouco o que aconteceu com essa lógica. Mas eu não estou, se você quiser ver os detalhes do plano, pega lá o Ordem do Progresso, que está tudo lá. Então, eu vou parar esse vídeo aqui. No próximo vídeo, eu começo a discutir o texto do Baixa, do Edmar Baixa, que é um economista importantíssimo, participou de várias equipes econômicas, é um dos criadores do plano real, está ainda presente até hoje e escreve bem da Academia de Letras. Então, eu vou pegar esse texto do Baixa e discutir no próximo vídeo. Por esse aqui, só quero que vocês entendam esse mapeamento que eu fiz das explicações de inflação. A inflação pode ter origem monetária, pode ter origem fiscal, ou vindo o conflito distributivo e ainda gerando inércia, e como isso vai no enfrentamento da inflação. Por exemplo, se você acha que o problema é monetário, você diz, Banco Central, aperta aí esse negócio, eleva os juros, e quando o Banco Central eleva os juros, os títulos ficam mais atrativos, então quem tem moeda troca por título, então o Banco Central acaba reduzindo a quantidade de moeda, é assim que os bancos centrais modernos trabalham, eles reduzem a quantidade de moeda por meio de operações de mercado, ele não chega lá no teu bolso e puxa a moeda, isso não é o que acontece, e quando ele abaixa os juros, vira o jogo e aí entra a moeda na economia que as pessoas vão pegar, que estão com título, vão lá e trocam por moeda, então essa é um pouco essa ideia, você diz assim, aumenta os juros, quem aí gosta de rede social, se vocês me procurarem, às vezes no Twitter, fico mais no Facebook, vocês vão ver o tempo todo eu cutucando, o Banco Central tem que aumentar os juros, porque eu acredito que a política monetária ainda tem um papel muito importante na definição da inflação, tem o lado fiscal, que claro, é fundamental, pelo menos para mim, alguns economistas acham que não, que isso não é importante, mas eu creio que a maioria dos economistas concorda que se o lado fiscal tiver desequilibrado, a coisa desanda, então alguns vão dizer, não adianta ficar reclamando do Banco Central, tem que reclamar lá do Ministério, agora não é mais Ministério da Fazenda, Secretaria da Fazenda, mas é reclamar lá do Paulo Guedes, para ele conseguir fazer ajuste fiscal que alivia, faz um certo sentido você pensar o seguinte, quanto mais desorganizado tiver o lado fiscal, mais duro o Banco Central vai ter que jogar, e do limite pode ser que o Banco Central de fato fique irrelevante, alguns economistas acreditam que nós estamos nesse limite, outros não, e aí é aquela discussão teórica de economistas, e finalmente a outra abordagem, passa por conflito distributivo, bota a inflação na jogada, aí quer dizer, bom, se você está no segundo caso, está nesse misto de primeiro e segundo, você vai dizer, então, além do Banco Central fazer o serviço dele, no limite, nem adianta o Banco Central fazer o serviço dele, tem que ter um ajuste fiscal, é aí que está, volto a dizer, boa parte do debate, quando o próprio Paulo Guedes, quando disse, Paulo Guedes em um certo momento disse, olha, se tiver um descontrole final, fiscal muito grande, volta aí para a inflação, eu acho que até exagerou, mas eu entendo, ele estava querendo convencer as pessoas na empolgação, ele pode ter exagerado, mas também se for no limite, pode ser que volte mesmo, se o negócio for tão descontrolado assim, pode ser que volte mesmo, e aí tem essa outra turma, que influenciou muito o pensamento dos anos 80, que olhava mais para essa questão de inércia, não é à toa que quebrou a inércia, e o congelamento de preço faz isso, mas nós vamos discutir isso no próximo artigo, que trata, então, dessas abordagens que justificaram os planos de congelamento. Obrigado pela atenção de vocês.